E aí, galerinha? Beleza, rapaziada? É o seguinte, hoje eu vou lançar um novo quadro no canal, que é o dia-a-dia de um pescador, é isso mesmo. Eu tenho esse quadro no nosso canal de pipa, que é o dia-a-dia de um pipeiro, e fez muito, muito, muito sucesso, inclusive tem vídeos virais com mais de milhões de views. E eu vou trazer no canal agora o dia-a-dia de um pescador. O que é o dia-a-dia de um pescador? A gente vai mostrar, quando eu não estiver indo pescar, eu vou mostrar a gente preparando o equipamento pra pesca do dia seguinte, ou eu vou mostrar a gente comprando algum produto relacionado à pesca. Então vai ser o dia-a-dia de um pescador, vai ser um quadro, inclusive vai ter uma playlist exclusiva pra isso, é só pra pescadores. Esse sim vai ser um quadro bem completo aí pra galera que quer acompanhar como funciona a vida de pescador, tá bom, pazela? Pois eu vivo a vida de pescador, tá? Porque eu tenho canal de pesca. Já pra gente estrear aqui, já vai estrear em grande estilo, que hoje eu vou comprar os parafusos pra instalar um sonar no meu caiaque. Mas não é o mesmo caiaque, eu troquei de caiaque, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora. E esse aqui é meu novo caiaque, rapaziada, é o Iron da Milha Náutica, tá vendo aí, ó? Eu comprei ele bem completo, já com remo e tudo. Esse aqui é o Iron, o que eu tinha antes era o Marlen da Kayaker, coisa assim. E agora esse aqui é considerado um dos mais top que tem, apesar de que o pedal a galera não gosta muito, né? Por causa do Evo Drive. Mas pra mim que faz pesca leve, eu acho que vai ser o suficiente. Até surgiu um Power Drive, aí eu troco, aí eu pego o Power Drive. Mas enquanto isso não vem, a gente vai ficar com esse que tá novo, é zero, tá? Nunca foi usado, até etiqueta tem, ó. Olha que top esse caiaque, velho. Peguei lá na litoral, né? É o cara. E olha o tamanho, o bicho é grande, hein? E eu vou mostrar preparando tudo certinho pra vocês hoje. Eu vou sair pra comprar os parafusos, né? Que eu vou montar o sonar. Agora eu vou ter sonar, eu vou tá a par de onde tá os peixes. E isso vai ser muito interessante pro canal aí, vai somar bastante. Só acompanha o nosso dia a dia de um pescador, rapaziada. É isso, vamos que vamos! E agora eu vim numa casa de ferramenta que eu preciso pegar vários tipos de parafusos. Como eu não tenho certeza exatamente do que eu vou fazer e como eu vou fazer, Então eu vou pegar uma gama maior de parafusos, assim eu vou ter um leque e não vou precisar voltar aqui, entendeu? Então eu peguei uma gama bem grande aqui, ó. Você pode ver que tem até diferente. Eu adoro esse parafuso aqui, eu acho que ele dá um aperto muito violento, né? Ele tem a cabeça daquela chave Allen, né? Um chama de L. Então agora eu tenho essa gama toda de parafuso, vai dar pra me fazer muita gambiarra aí, rapaziada, ó. Cheguei em casa, né? Acabei de comprar os parafusos. Aí me deparo com uma cena dessa. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Não, não vem não, não vem não, não vem não. Olha como que ele está esperto. E a mamãe ali, ó. Oi, mamãe. Nossa, estão aí, ó, na frechinha de sol, fazendo uma oi. E galerinha, é o seguinte, chegou aqui para quem gosta de pesca, principalmente quem gosta de pesca sub-chef. Isso veio de muito longe para mim. Eu não recordo se veio dos Estados Unidos ou se veio da China, chefe. Eu não tenho certeza. É uma coisa que eu estava esperando muito. E eu procurei no YouTube inteiro Brasil, tá, chefe? Porque para fora foi onde eu misturei. Não existe no Brasil. Existem coisas parecidas, mas não esse. Tá, chefe? Então, essa é uma novidade que eu vou trazer no canal de pesca. Só existe para fora. E, inclusive, eu vi no canal Young Bloods, que é um cara que eu sigo muito top. Olha isso aqui. Ave Maria. Não, olha isso aqui. Você vai mergulhar agora? Olha isso aqui. Nossa, porque é resistente. É um alimino forte. Olha. Eita, pega. E aí está. Isso aqui é um bolo espircha. Sabe o que é um bolo espircha? Jesus, é grande o negócio. Olha a ponta disso aqui. Isso é um arpão, cara. É muito grande. Olha o tamanho. Eu tenho um em 72. Olha lá o tamanho. Jesus. Isso aqui funciona da seguinte forma. É dois metros aí. É. Olha, isso aqui é o mais velho do peixe. Isso aqui é até mais forte, que é o caixa de papelão dupla. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mão aqui, chefe. Entendeu? Aí eu estou mergulhando. Eu vejo o peixe. Olha lá. Meu Deus. Você entendeu? Nossa. Olha lá, varou. Ele é impulsionado por elástico. Lógico que dentro d'água ele não vai sair da minha mão. Gente. Olha. E ele é muito... Eu achava que era o alimino. Ele não escapa da sua mão? Não, lendário não. Até porque ele vai estar com a cordinha amarrada em mim. Mas eu estou lá. Eu vou mergulhar. Eu estou fundo. Pode ser no raso também. Isso. Olha lá a ponta. E você pode ver que a ponta dele tem uma fisga. Está vendo as fisgas na ponta? Ah, é verdade. Igual a carateia. É inox, não a massa. E isso entra no peixe? Entra, né? Chefa, isso entra. Olha aqui a minha mão. Eu vi o Youngblood, chefe. Pegar peixe. Tipo, de uns 10 quilos com isso aqui. Sério? Lógico que eu vou pegar peixe do quê? Um quilinho. É porque aqui quase não tem, né? Dentro da medida, né? Mas, ó. E esse elástico aqui é um elástico de soro. Sabe o que é isso? Fazer shilling? É esse. Rapaziada, não tem como eu explicar pra vocês. Dá pra fazer de bambu? Do jeito que esse é. Não dá, tá bom? Lá vai os outros canais improvisados. Não, geralmente. Ó. Eu nem vou esticar muito, chefe. Porque ele tem muita pressão. Muita força, ó. Está ali o peixe. Eu estou mergulhando. Aqui está armado, ó. É muito confortável. Veja o peixe. Entendeu? Mas se você... Aí o peixe já vem na minha mão, ó. Tá, mas isso aí você está perto, né? Do peixe. E se você estiver longe? Ele vai quanto tempo? Essa distância é a distância que eu posso ficar no peixe. Ou seja... Ah, tá. Uns dois metros. Dois metros? É muito... É muito... Não, é maior, chefe. É uns dois metros. É maior porque eu estico o braço, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo assim, é uma distância que eu posso acertar o peixe muito maior do que muitos arpões que se usa, né? E ele é um alumínio que não enferruja, é próprio para a água salgada. Eu já até sei onde eu vou, mas... Obviamente que vai ter... Ó, já quero dizer para vocês que não tem no Brasil pesca dessa forma. Tem caseira, tá, chefe? Mas aí, galera, né? Desse jeito. Igual nos índios, né? Não tem. Não tem no Brasil. Eu trouxe uma parada que não tem no Brasil. Estou trazendo em primeira mão para vocês. Então, isso aqui é uma novidade que a gente está lançando, tá? Falar que tem é mentira, porque eu pesquisei muito por vários nomes. E aqui é inox, ó. E essa ponteira dele, ó, isso é muito bom porque ele é muito transportável. E a gente vai testar. Ah, exatamente. E muito em breve. Então, eu vou fazer um mergulho. Eu vou pegar o peixe lá no fundo. É um arpão, né? Um arpão manual. Vou pegar o peixe e vou preparar na ilha junto com a chefona, tá? Olha isso, cara. É muito, muito, muito resistente. Aperta isso para você ver. Aperta aqui para amassar ele para você ver. Olha a resistência. Isso é inox, rapaziada. Isso aqui não estraga, cara. Não estraga. E dá para também fazer assim, tá? É, isso que eu ia falar. Dá também. Mas eu achei que era mais frágil. Olha isso aqui. Não entorta. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não entorta, cara. Não, não tento também, né? Olha para tu ver. Qual a sensação que isso te dá, chefa? Ele é muito grande, velho. É muito leve. Aí, na hora que você soltar aqui, você segura o final dele. Vai lá. Faz uma para você ver. Agora, você vai dar uma lapada maior. Agora, você estica tua mão mais lá na frente. O recomendado é trazer até nessa outra. Nossa, mas como é que a pessoa consegue chegar aqui? Eu consigo. Eu consigo fazer ele encostar lá na ponta. Solta jamais. Se ele soltar também, é só apertar. Estou mirando no peixe. É super reto, né? Reto? Olha lá. No meio da bolinha, você acerta. Olha lá que lapada. Olha lá. Furou. Furou. Furou mesmo aí, ó. Cinco fura. Mas é muito top. O que tu achou? Vem, peixe. Vem. Mergulhou, chefa. Soltou-lhe o tapa. Mas será que os peixes ficam de perto assim? Chefa, eu vejo peixe nadar a meio metro, chefa. Eles nem sabem. Não, eu já vejo peixe nadar a meio metro. Mal sabia isso que tem um bagulho de dois metros. E detalhe, ele tem fisga. Por isso que ele vem, ó. Ele tem fisga na ponta. Todos os anzol aqui, não sei como chama isso aqui. Todas essas pontas aqui, né? Tem fisga, cara. É tipo uma lança com fisga. É uma lança, só com mais opções. Porque a lança é uma só. Esse aqui tem cinco, né? Quanto é o quilo que aguenta isso aqui? Até dez quilos é o recomendável. Peixe de dez quilos, pelo amor de Deus. Dá metade do C aqui, ó. É muito grande. Lembra aquela anchovia gigante que eu peguei? Dava quatro quilos e pouquinho, velho. Mas assim, eu não vou abusar em peixe grande. Por quê? Porque eu posso ferir e ele fugir. É muito massa. Top, amor. Top, top, top. E dando continuidade, rapaziada, ao nosso dia a dia de um pescador aí. E eu vim na litoral. Olha a quantidade de coisas que esse homem tem aqui. Olha lá, pra quem gosta de caiaque. Dá uma olhada. Coisa linda, cara. E eu vim atrás. Já que agora eu tenho esse bastão de mergulho, eu preciso agora de uma máscara. Porque como que eu vou enxergar os peixes debaixo da água? Sem a máscara, você enxerga embaçado. Com a máscara, você enxerga nítido. Como se fosse uma GoPro filmando embaixo da água. E eu tô aqui com o amigo Carlota lá. E aí? É, Carlos. Carlota só pros íntimos. E o Carlos agora vai me indicar aqui uma máscara, né, cara? Tem bastante variedade ali, ó. Isso aí. E a gente tá designando uma máscara. E eu quero top, tá, velho? É, vamos lá. A Cia Sub aqui de Esmeralda. É uma das mais tops que a gente tem aqui. Ele falou dessa aí. A Sub Camo. Tem a Full Face, que você tem aí. Essa pega a cara toda. É, essa tampa o rosto todo. O difícil é que pra essa pegar a pressão na cara, eu acho que eu tenho que tirar a barba, rapaziada. Isso aí. Isso vai ser foda. Seria assim mais, né? Essa aqui é a lente maior, né? Tem. Deixa eu dar uma olhada nessa. Todas elas em silicone. Silicone. A galera sempre indica silicone. É, aqui tem a fixação bem melhor, né? Eu nunca coloquei uma máscara. Não sei nem como funciona aí. Já estraguei. Já que eu vi a máscara. Bom, vou colocar só assim que já dá pra ter uma noção. Viu? Isso aí. Então fixou. Se ela se balangar sem prender, aqui eu só tô com o meu ar, ó. Massa, né? Prendeu. Pô, e ela tem uma panorâmica boa, velho? Tem, tem sim. Caraca. Tô olhando, carnal. Tô? Vai virar o Aquaman agora. É estranho. Tipo assim, é porque eu não tenho costume, óbvio, né? Mas eu sinto que a máscara vedou, tá vedadinha. Aham. Tá com pressão, né, ó. Isso aí. Foi o que eu te falei da tira atrás da cabeça. Vai dar uma pressão maior e vai fechar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a pegada é essa, rapaziada. E eu vou levar esse Spartan da Náutica porque é o menorzinho, tá? E como eu não tenho experiência, pra mim, eu nunca mergulhei. Não vou ter nenhum professor, vou ter que aprender tentando, entendeu? Não adianta eu levar esses grandão porque o pé não vai se movimentar direito e eu posso me afogar. Já esses pequenininhos, não. Como eu só vou mergulhar perto da pedra? Então assim, eu acho que é uma pegada boa. Eu acho que vai dar certo. Tô bizarro, mas é por uma boa causa. Agora eu vou mexer no caiaque, eu vou instalar um sonar nele, que é pra identificar os peixes no fundo. Mas eu não vou fazer as tarefas sozinha, não. Olha quem que eu trouxe os mai pica que tem na pesca, olha aí. E aí, galera? Juninho caiaqueiro, velho, é mole? O Juninho vai ajudar a instalar, porque ele já tem no caiaque dele, vai ajudar a instalar essa paradinha aí, ó. Boleza. Aí sim, hein. Vamos ver, acompanha aí que eu acho que vai ficar bem da hora isso aí, hein. Tá tentando furar ali na gambiarrona, né, porque nós não temos o parafuso. É a broca. Furou. Não dá pra vocês ver direito aí, mas a gente vai colocar isso aqui. Isso aqui é transdútor? O que fala? Transdútor. Isso aqui fica embaixo do caiaque. Ele mede a altura que o caiaque tá do chão, ou seja, se tiver pedra, tiver chão, alguma coisa, ele vai identificar uma estrutura. E ele vai desenhar na tela o que tem mais ou menos no fundo. E se tiver peixe também, ele vai mostrar que existe peixe ali no fundo, né? Ó, mexer, mexer pra você ver. É. Ah, agora aqui, tá ligado. Pensa que luxo que ficou. Tá aí. Ó, e o sonar fica ali, ó. Ó, e vai ficar certinho aí, ó. Bem na meiuca, certinho, ó, de quem tá visualizando. Ligou os fios, lá tá a bateria, depois eu vou aguentar certinho, é, lá dentro. O caiaque que foi feito aqui, ó. Filho, ele tem toda a passagem de fita, vê lá. Ele já é feito pra isso, ó. Fecha a tampa, Juninho, ó lá. Vou fechar aqui, ó. Ele fecha a tampa, cara, ó que massa. Pronto. Aí os fios escondem tudo, ó. Vamos ver agora, vamos ligar? É. Só botar na água. Aí tá simulando, né? Filho. Que isso, sabe como vai aparecer? Isso aí no caso, rapaziada, ele vai aparecer colorido, é colorido essa tela. E os peixes é mostrado aí, ó. Tudo livre. E os peixes vão aparecendo aqui, ó. Isso aqui é a estrutura, é uma simulação, né? Essa tela acende. Pra vocês terem ideia, essa bateriazinha aqui, essa bateriazinha aí, dá pra usar muito ele. Eu já testei umas três vezes, mais de hora ligado e ele tá ainda carregado, ó. Isso aí, Juninho. Valeu, Juninho. Vamos juntos. Funcionando rapidinho. É isso. E agora, rapaziada, eu vou fazer aqui um suporte Hulk, né? O outro chama de assist Hulk, que é assistência, né? Hulk não é Hulk de super-herói, não. É um zol em inglês, né? Alguma coisa assim, se não me engano. E aí, basicamente, eu comprei algumas cordinhas aqui, ó, que são nylons de alta resistência, né? Que faz esse tipo de anzol aqui, ó. E esses é assim, ó. Que é uma cordinha com anzol, né? E essa cordinha, geralmente, é aqui, por exemplo. Quando o peixe vai morder, muitas das vezes o peixe morde o rabinho do camarão. E o anzol fica aqui, ó. Ele morde o rabinho e leva a metade embora. Principalmente o baiacu, né? Ele morde aqui e leva. Então, o que a gente faz? A gente faz uma gambiarrinha aqui, ó, faz uma lacinha e coloca esse anzol aqui, ó. Então, você observa que esse anzol fica trabalhando junto do rabinho do peixe. Tá vendo aqui, ó? O rabinho do camarão, aliás. O anzol fica trabalhando o rabinho do camarão. Quando o peixe vai tentar morder o rabinho do camarão, aí ele é surpreendido por esse outro anzol. E ele não volta pra trás. Ele não sai porque a fisga do anzol não permite que ele volte, ó. Eu posso balangar aqui e ele não sai porque a fisga segura ele. E eu uso também nos chumbinhos, eu chamo de chumbinhos. Na verdade, são uns gigues, né? Gigues de ferro. São chumbos pintados. E ele assemelha, assemelha a peixinhos pulando no fundo da água, né? Ele, geralmente, ele vem bem no fundo. E aí eu uso dois desse aqui, o peixinho no meio e dois dele junto, tá? Então, eu vou fazer um aqui agora. Eu vou só mostrar pra vocês como eu faço. É, o Juninho até me deu um toque, me ensinou um modo um pouco mais fácil. Eu vou fazer o modo do Juninho, que é um pouco mais fácil, cara. Do que o que eu faço. O que eu faço, ele é um pouco mais difícil, porém, eu acho mais resistente. Só que do jeito que ele faz, também não sai, não, ó. Olha esse um aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Bem justinho, bem certinho, ó. O anzol é um pouco maior, né? Olha lá, eu vou cortar um pedacinho da linha. Não vou cortar muito pequenininha, não, porque é mais a demanda de amostragem mesmo. E aí eu vou dar um nozinho cego mesmo. Do tamanho que eu quero, eu gosto mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E aí, eu vou passar o anzol aqui por dentro, ó. Olha aqui, olha que bizarra a facilidade. Eu dei um nó, eu dei um nó prendendo o anzol, ó. Tanto que se eu puxar aqui, o anzol sai. Mas eu dei um nozinho prendendo aí, ó, o anzol, ó. E agora eu vou passar esse pedacinho de fio por dentro, ó. Olha como que ele fica. Só um nozinho, nozinho bobo, nozinho de nada. Tá preso. Aí você fala pra mim, mas não sai? Assim ele sairia, muito fácil. Muito, muito fácil ele sairia. Porém, existe um segredinho que é aqui, ó, uns tubinhos, ó. Esse aqui é um tubo termo retrátil. O que é um tubo termo retrátil? Eu vou queimar a pontinha dele, você vai ver o que acontece. Olha lá. Ele encolhe e ele fica um tubinho muito menor. Esse é o original, esse é o tubinho como ficou. Olha, aponta. Quando você esquenta ele, que ele sente esse calor, ele se retrai. Ele diminui, né? Ele é feito o material que ele diminui. E nisso, ele prende a linha junto do anzol. Muito legal. A invenção disso aqui foi um marco na história da pesca. Passo ele e encapo o anzol com ele, ó. Depois que você empurrou ele, é só você segurar. Eu seguro aqui pra não queimar essa linha e dar uma pinceladinha de fogo, ó. Olha que legal. Sem queimar o dedo, obviamente. Só vem e corta. E olha que interessante. Aqui não solta. Ó, eu vou fazer um teste só pra vocês verem. Só pra vocês terem ideia. Tá aqui? Todas as minhas varas e minha suporte. Pesa quase 10 quilos. Ó. Tô pelo anzol, ó. Não sei se dá pra não fazer isso aí. Ó, até caiu uma varona ali. Ó, tô pelo anzol, certo? Agora eu tiro, ó. Pelo anzol. Que maneira mais doida de demonstrar, né? Essas varacai, elas quebram as porcelana, cara. E vou fazer esses grandão aqui que em breve eu vou tentar pegar uns peixes maiores aí. Mas é isso, rapaziada. Não tem segredo da pesca. Tem muitos vídeos no YouTube. Muitos bons. Muitos vídeos bons aí. Outros nem tanto, né? O que é bacana é que vai ter muito conteúdo pra galera assistir. Caso tenha gostado do nosso conteúdo, eu faço um convite pra vocês, cara. Se inscreve nesse canal, tá bom? A gente criou esse quadro agora. É uma criação nossa. E esse quadro aí, em breve, a gente vai postar muito vídeo dele. E a gente vai mostrar o nosso dia a dia de um pescador, tá bom, rapaziada? Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembre-se. É o chefão e sempre, moleque. Valeu! Tchau, tchau.